Música Tô com o dinheiro, eu tô na moda O que é mamãe, quer ser minha sogra Tô com o dinheiro, eu tô na moda O que é mamãe, quer ser minha sogra Na tua casa de rolé, eu fui te buscar O seu pai mandou, eu sentar no sofá Fiquei tranquilão, não fiquei maluco Foi na geladeira, pegou um copo de suco E na reunião, eles começaram a dizer Que o Rio rouba a cena, é o cara pra você Eu tô o cara pra você Tô com o dinheiro, eu tô na moda O que é mamãe, quer ser minha sogra Tô com o dinheiro, eu tô na moda O que é mamãe, quer ser minha sogra Chegando na tua casa, eu achei engraçado Sua sobrinha me chamou de ti, o teu irmão me chamou de cunhado A vovozinha de bengala, mandou um papo reto Ô minha netinha, ele tem que ser meu neto Eu não tava entendendo, pra que tanto carinho A sua tia me chamou de sobrinho Fiquei um pouco assustado, mas eu achei maneiro O culpado disso, é o meu dinheiro Tô com o dinheiro, eu tô na moda O que é mamãe, quer ser minha sogra O que é mamãe, quer ser minha sogra Tô com o dinheiro, eu tô na moda O que é mamãe, quer ser minha sogra Tô com o dinheiro, eu tô na moda O que é mamãe, quer ser minha sogra Na tua casa de rolé, eu fui te buscar O seus pai mandou, eu sentar no sofá Fiquei tranquilão, não fiquei maluco Foi na geladeira, pegou um copo de suco E na reunião, eles começaram a dizer Que o que rouba a cena, é o cara pra você Tô com o dinheiro, eu tô na moda O que é mamãe, quer ser minha sogra Tô com o dinheiro, eu tô na moda O que é mamãe, quer ser minha sogra Chegando na tua casa, eu achei engraçado Sua sobrinha me chamou de ti O teu irmão me chamou de cunhado A vovozinha de bengala, mandou um papo reto Ô minha netinha, ele tem que ser meu neto Eu não tava entendendo, pra que tanto carinho A sua tia, me chamou de sobrinho Fiquei um pouco assustado, mas eu achei maneiro O culpado disso, é o meu dinheiro Tô com o dinheiro, eu tô na moda O que é mamãe, quer ser minha sogra Tô com o dinheiro, eu tô na moda O que é mamãe, quer ser minha sogra O que é mamãe, quer ser minha sogra O que é mamãe, quer ser minha sogra Obrigado.